O duelo entre os dois atléticos foi dramático. Um jogo que teve 14 minutos de acréscimo, onde o resultado poderia ser diferente se Arnaldo não fosse fominha nesse lance e desperdiçasse a última chance do Dragão de levar a partida para os pênaltis. Mas vamos começar essa história do começo. Engasgado com o Xará Paranaense, só uma vitória por dois gols colocava o Atlético Goianiense na próxima fase da Copa do Brasil. No início do jogo, as duas equipes se movimentavam bem em campo. Colocavam o sistema defensivo para trabalhar. João Paulo, bem colocado, encontrou Nathanael na área. O lateral tentou de bico, a bola bateu no goleiro Bento, que bem colocado conseguiu evitar o gol. João Paulo estava impulsivo. Tabelou com Zé Roberto, que encontrou Dudu pela direita, que bateu forte. O jogo estava bem movimentado e com muitas faltas. Richard e João Paulo se estranharam depois dessa dividida. A turma do Deixa Disso agiu rápido e evitou mais confusão. Mas os erros do time goiano custaram caro. Nicão recebeu de Renato Kaiser, fez o corte e tocou para Christian finalizar de primeira da entrada da área. A bola vai no cantinho do gol de Fernando Miguel. 1 a 0. O segundo tempo começou com o Furacão tentando ampliar. Nicão invadiu a área, conseguiu cruzar e Dudu afastou de cabeça. Correndo atrás do prejuízo, Nathanael lançou a bola para Zé Roberto. Richard dividiu com o atacante, que caiu na área. Os jogadores do Dragão pediram pênalti. O VAC confirmou que Richard chutou o pé do atacante. O mesmo Zé Roberto bateu e empatou a partida 1 a 1. O resultado era ruim para os goianos que continuavam pressionados. Nesse lance, Nicão cruzou. Confusão na área e no rebote, Christian finalizou para fora. Já na cobrança de falta, Davi Terence finalizou com o efeito. Fernando Miguel com a ponta dos dedos desviou. Só que nesse lance, Terence invadiu a área e foi derrubado. Pênalti para o Furacão. Nicão bateu e Fernando Miguel foi muito bem no lance. No cantinho, conseguiu a defesa. Mas o VAR mandou voltar a cobrança, alegando que os pés do goleiro estavam fora da linha. Desta vez, Renato Kaiser chutou forte e ampliou o placar. 2 a 1. O Atlético Paranaense caminhava para a classificação depois de um longo acréscimo devido às paralisações. Até que Arnaldo cruzou. Lucão subiu muito bem para cabecear. Bento deu rebote e Éder chegou dividido com Thiago Heleno e mandou para o fundo do gol. 2 a 2. Agora o restante da história, a gente já contou. Num jogo onde o VAR foi peça fundamental para determinar o placar, o Furacão foi mais competente do que o Dragão e garantiu vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. E de quebra, levou uma premiação de 4 milhões e 300 mil reais. Já o Atlético Goianiense, sobre o que fez na partida, nada melhor do que o próprio presidente do clube para fazer os comentários. Fizemos um bom primeiro tempo e depois as mexidas, ela desorganizou um pouco o nosso time. Mas eu sei o que o Barroca pensou, ele tentou colocar o time mais ofensivo, eu entendo. É um jogo diferente. Quando você sai dentro de casa, precisa ganhar, sai perdendo de 1 a 0, complica muito. É um jogo diferente.